E aí galera, beleza? Gostaria de convidar vocês para participar comigo na semana que vem de uma maratona de lives. Vou fazer uma live por dia, de segunda a sexta, começando a partir das 8 horas, não sei até que horas devo ir, aí vamos vendo como é que está o público, como é que está o assunto, possivelmente espero que até uma meia-noite, então assim, de 8 até meia-noite, de segunda a sexta, semana que vem, queria convidar todo mundo para participar de uma live aqui no meu canal, também criei um canal lá no Twitch, para quem quiser acompanhar por lá, enfim, para falar um pouco sobre a base do Quarkus, assim, quem estiver começando, é uma ótima semana, é uma ótima oportunidade para começar, vou tentar falar sobre a parte de AXRS, CDI, a parte de teste, acessando o banco de dados, das diversas maneiras possíveis, com Hibernate, sem Panache, com Panache, a parte de MicroProfile, fazendo deploy no Kubernetes, e qualquer outra coisa, qualquer outro assunto que vocês venham a pedir no bate-papo, e diariamente vou fazer sorteio dos cursos que eu tenho na Udemy. Então assim, se você conhece alguém que está querendo aprender Quarkus, compartilhe esse vídeo, é uma ótima oportunidade para começar a aprender. Valeu, até a semana que vem.